Na sessão desta quarta-feira, dia 19 de junho, o deputado Ivan Nats subiu à tribuna para defender o projeto de lei de autoria dele que restringe o plantio da espécie exótica Pinus heliote na região da Cochilha Rica, no Planalto Serrano. O projeto será tema de audiência pública. Não atingem a área já plantada com pinus heliotes. Nós estamos fazendo um debate sobre o futuro, sobre os próximos reflorestamentos a serem feitos nessa região. Na verdade, o pinheiro, conhecido como pinheirinho americano, que nós sabemos todos aqui, impede o crescimento de matas nativas no seu entorno, é consumidor, ele é único, toma conta do território, pinus heliotes, não permite que nada sobreviva no entorno dele. E a flora da região, todos sabemos também, é composta por diversos... O ecossistema é extremamente complexo, que vai de Restinga, a Pinheiro Nativo, a Araucária, enfim. E o pinus heliotes, na região serrana, tem tomado um espaço significativo. Eu queria mostrar para vocês o território da Cochilha Rica, que tem destacado a plantação de pinus como uma atividade extremamente invasora. A maioria dos países do mundo não aceita plantar pinus, só aceita comprar o pinus que é plantado aqui no Brasil. E eu mostro para vocês o estudo da área natural e a área devastada pela plantação de pinus, ou seja, o manejo de tirar a mata nativa e plantar pinus. O desequilíbrio ambiental que isso causa em toda a região do pinus chega. Todo mundo sabe aqui o que eles fazem. Arranca a mata nativa, planta o pinus. Destrói tudo. Nós estamos vivendo, na região serrana, a maior área de pobreza do Estado. Os índices de IDH da região serrana são os mais baixos. A região mais pobre de Santa Catarina é onde planta pinus. E na região serrana, a indústria madeireira consome 4% dos empregos e apenas 2,7% do emprego catarinense. Então, além de não produzir, além de ter impactos econômicos, ela ainda não é uma indústria que gera emprego. Lages é a cidade que as pessoas ficam na fila da sopa para ter o que comer. É uma das poucas cidades de Santa Catarina que as pessoas vão à fila da sopa para ter o que comer. Na mesma sessão, o deputado Márcio Machado defendeu o potencial econômico de Lages. Lages é uma grande cidade. Orgulho é o nosso povo. Nós somos a décima economia. Das cidades mais poderosas, Lages faz parte, tornando-se 50% do PIB de Santa Catarina. Nós temos indústrias importantes, como a Bernec, com 500 empregos direto. Fora os indiretos, fora toda a estrutura que gera emprego e renda. A colestilha rica, de fato, é uma beleza extraordinária do nosso povo e da nossa gente e da natureza. Nós precisamos ter alguns ajustes. Por exemplo, o corredor no qual passavam os tropeiros há muito e muito tempo trazendo gado do Rio Grande do Sul precisa de uma proteção, de fato, 10 quilômetros para um lado, 5 quilômetros para o outro. Não sei, trabalhar nesse grande debate. Mas agora, da Serra Catarinense, sim, nós temos índices baixos de IDH, mas Lages não. Lages supera todos os índices da região serrana. Lages e a região têm indústrias de papel de grande relevância, reconhecidas em nível internacional, exportando produtos de alta qualidade. O deputado Maurício Peixer parabenizou os municípios vencedores da etapa estadual do prêmio BAN de Cidades Excelentes de 2024. São Bento do Sul ganhou em duas categorias, cidades de 30 a 100 mil habitantes, em áreas, é a única que ganhou, que participou e ganhou, e teve na maioria dos quesitos aqui, elas teve finalista. Mas veja bem, na área de governança, transparência, eficiência, o menor de 30 mil habitantes, quem ganhou foi Rio dos Cedros. Entre 30 e 100 mil habitantes são Bento do Sul, e acima de 100 mil habitantes, Jaraguá do Sul, que também é do norte do Estado. Então, parabéns a essas cidades. Na educação, que nós acompanhamos muito bem, e sabemos que a educação tem que ter qualidade, quem ganhou o menor de 30 mil habitantes seria Neópolis. entre 30 mil e 100 mil são Bento do Sul. Ganhou na educação, e nós sabemos que São Bento tem prêmio nacional como a melhor cidade, com os melhores índices de educação. Parabéns ao prefeito Tomazine, toda a sua equipe, que tem feito um trabalho de excelência em São Bento do Sul, que deve ser copiado por vários municípios, porque a qualidade está bem, e está bem acima da média. Na educação, acima de 100 mil habitantes, é Blumenau. O deputado Sargento Lima mostrou preocupação com a grande quantidade de drogas apreendidas em Santa Catarina. Quando se fala de tráfico de drogas, nós não estamos falando de uma atividade amadora. Existe uma logística envolvida em tudo isso. Desde o início do ano, senhores deputados, nós estamos falando de chegar próximo a 9 toneladas de droga dentro do estado de Santa Catarina. Isso quer dizer que houve um crime interestadual e um crime internacional. Não nasce, não se produz, não se faz cocaína dentro do Brasil. Essa cocaína, ela entra por fronteiras estrangeiras. A maconha, todo mundo sabe, pelo nosso geoposicionamento, pela nossa temperatura do nosso estado, pelas nossas condições climáticas, é praticamente impossível. Você precisa de estufa para cultivar. Quando nós falamos de 6 toneladas, isso veio de outro estado para o estado de Santa Catarina. Quando nós falamos de tráfico de drogas, nós estamos falando somente daquele consumidor. Nós estamos falando de uma indústria que é movimentada pelo sofrimento familiar. O deputado Rodrigo Praes tratou sobre a educação. Ele defendeu, entre outros temas, as reivindicações dos profissionais da rede estadual de ensino, que estão em negociação com o governo do estado. Temos uma preocupação muito grande com o que foi feito, o retrocesso com essa questão do achatamento da tabela salarial. Então, isso desmotiva muitos profissionais, muitos professores a estar em uma sala de aula, a procurar se aperfeiçoar por não ver essa progressão que é tão necessária, tão importante, para que possa motivar também os profissionais da educação. A gente vê hoje, principalmente nossos professores, trabalhando por amor à causa. Tantas outras profissões, às vezes, pagando mais, tendo uma progressão muito melhor. E, infelizmente, passamos por isso aí, nessa situação aí que é bem triste a gente ver essa situação que chegou aos nossos professores aqui no estado de Santa Catarina. Então, já foi aí uma conquista do SINTE, o Sindicato dos Trabalhadores de Educação, o anúncio do concurso, concurso público que tem a necessidade, onde o último concurso que foi realizado foi em 2017, então se passa sete anos. E, nesse período, se aumenta muito os aposentados e não tem mais efetivação. Por último, o deputado Gessé Lopes criticou uma delegada da região de Araranguá, que se pronunciou na internet sobre o projeto que equipara o aborto a homicídio. Quando a gente vive num estado laico, nós podemos ter a certeza de que não se pode admitir intervenções de instituições religiosas, imposições para que uma ou outra lei seja aprovada ou vetada. No Brasil, para o seu desespero, segura essa bomba, delegada. 89% das pessoas se dizem religiosas. E 70% dessas pessoas se dizem cristãs, como está aqui na imagem que vocês podem ver, com dados sobre, link sobre o que eu estou falando. Então, delegada, se 89% das pessoas são religiosas, é normal e natural e democrático que 89%, que a grande maioria das pessoas que compõem uma Assembleia, que a compõem uma Câmara Federal, levarão consigo valores religiosos. Quatro cinco meses! Nos dias! Quatro. Quatro. Quatro.